Quando entrarem em campo na quarta-feira para disputar uma semifinal da repescagem da Copa do Mundo, os ucranianos vão atrás de muito mais do que uma vaga. Eles vão defender o orgulho de um país atacado pela Rússia. Na beira do campo vai estar Oleksandr Petrakov. O treinador tentou se alistar no exército para defender o país, mas teve o pedido negado. As autoridades ucranianas lhe disseram que ele seria mais útil em seu papel de técnico, classificando a seleção para o Mundial no Catar. É claramente difícil motivar a equipe para um jogo quando todos os jogadores estão pensando em seus pais, mães, parentes próximos, família na Ucrânia. Claramente usamos todos os tipos de métodos. Temos até piadas para tentar manter o clima leve. Mas todo jogador entende o quão grande é a tarefa para o jogo de amanhã. Isso torna a minha tarefa ainda mais difícil, porque estou trabalhando sob muita pressão e estresse. Mas estamos tentando mostrar o nosso melhor. Estamos tentando alcançar um resultado. Acho que a equipe está totalmente preparada para lutar amanhã. Uma vitória na partida contra a Escócia em Glasgow é a possibilidade de esquecer por um momento a invasão russa ao país, que já dura três meses. Todo ucraniano quer uma coisa, parar a guerra. Falei com pessoas de todo o mundo. Crianças que nem entendem o que está acontecendo têm um sonho, parar a guerra. Quando se trata de futebol, o time ucraniano também tem seu próprio sonho, ir para a Copa do Mundo. Queremos dar essas emoções incríveis aos ucranianos, porque eles merecem isso neste momento. A qualificação estava marcada originalmente para março. O vencedor vai enfrentar o país de Gales, em Cardiff, no dia 5 de junho, quando será disputada a vaga para a Copa do Mundo no final do ano.